E aí, salve galera, beleza? 14k aqui e bora gravar mais um vídeo aí, ó Eita, não, mais um teco não, sobe mais um pouquinho Cadê a tesoura? Tá aqui atrás do seu Não, desce mais um pouquinho Mas a coisa que você corta aqui do lado aqui e coloca embaixo, né? Você tá aqui fazendo uns pipa, galera, bambu, bambu Vai ter um festival esses dias aí, ó Aí eu dei uns pipa aqui, ó Só que como a gente não tem folha grande, só tem folha daquelas ali, ó Que é uma unida na outra ali, ó Aí o Breia uniu quatro folhas aqui, ó Não, duas folhas só, né Breia? É, duas folhas Duas folhas Olha ali, Breia, pra passar cola na vareta aqui Aquela cola ali, ó É aquela cola ali, ó É aquela ali? Ela tem um negocinho, entendeu? Tem um bambuzinho Esse aqui é só pra colar a folha Aí a gente tá aqui, galera, ó Eu fiz essa armação, afinei vareta A vareta do lado eu já tinha Só afinei a vareta do meio Olha aí pra sair daí Vai, desce Ai, caralho Opa, lá vão É a biga Tá bom, tá bom Depois eu vou passar mais cola O Breia não aprendeu como é que passa, hein Pode É o quê? Aperta o... O bambu no coisa A cola no bambu já era É só fazer um flip aqui, galera Bambu, 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 bambu Olha o tanto de cola que tá caindo Jesus amado Vamos ver se o Breia vai saber Deixar um dedo lá em cima só pra dobrar Aí tá bom, tá bom, tá bom Ficou chave, isso aí vai ficar bonito no alto, hein Os caras vão falar Caramba, que da hora Quadriculado Né? Vai ficar quadriculado Tipo folha de peixinho Não, de raio Tô perguntando O indesorante Você sabe o que é, Marquinhos? Tô perguntando O maiquinho também ali, ó Colar na deda ali, ó Cadê a tesoura? Eu vou colar assim, ó Atrás de você, tesoura Vou colar assim, ó Aí em cima da carretilha Tá doido? Vou fazer uma borboleta Vai me falar, parceiro Vai, vai Será que fica da hora assim? Vai, vai Só tira o seu daí Vai um pouquinho pro lado, hein Guilherminha ali também Colando ali já, ó Todo mundo aqui Só fazendo uns pipão Pitbull do funk Perdeu, né? Quando tem que enrolar primeiro Perdeu ou não perdeu? Cauê Não, e o do pitbull é irmão do Cauê Aí o Braille já tá picando a tesoura aí já Vai ficar chave o pitbull do Braille Será que vai subir? Vamos testar depois? Tem rabiola ali do Braille Cadê a minha igreja? Minha igreja? Minha igreja, Roberto É... Ó, seu igreja, você tem que capar igual do Maikin E cadê o meu? Ache Ali Não, não é esse É esse, não é esse Não, não é esse Tá, mas cadê sua armação? Aqui Como assim? Encapar igual do Maikin? É, aquele não, aquele encapou assim pra cima Porque senão não dá pra encapar o igrejinho E como é que faz o peixinho com essa folha aí, Roberto? Como é que faz o peixinho? Tem que cortar, né? Tá vendo que tem divisão? Cada desenho, uma folha Olha aqui, encosta aqui Chave Fazer um peixinho com essa folha? Aí, galera, ó Tá ficando chave, hein? Não, não, não Pode fazer um peixinho com essa folha? Tem vareta? Tem fila pra fazer? Tem fila Porque essa folha não dá não pra fazer peixinho, não Só se cortar ela Olha aí, Roberto Passe e encole Em tudo? É Encole Tenta fazer, você conseguiu? Tem fibra? Ali, ó Aí, atrás A gana não, a sua Não usa, então, né? Assim, ó Você vai ter que encapar assim também Não tem problema não É, pra fazer a igrejinha tem que encapar assim Senão não faz igrejinha Tem que cortar no meio, né? Pra fazer o peixinho, né? E cadê a cola? Corta aqui primeiro, ó Aqui dos ladinhos, assim, ó Em cima Vem Vamos cuidar pra não cortar a linha, hein? Alguém tá usando a linha aqui Não, ligeira, hein? Não sabia dessa aí, não, hein? Põe uma tesoura por dentro da linha, galera Ó, pra você não cortar a linha, tá vendo? Ixi, eu já cortei tantas vezes a linha, nem sabia Ele tá cortando demais Foi só Não, ali já tá, né? Tá, tá Eu vou passar com a linha Ô, você vai Tá, você vai De cinco, né, Roberto? De vinte e cinco Não De cinquenta Não, é esse aí mesmo, parceiro Que passa Mas é assim, você coloca Ensina ele lá, mãe Que ele não sabe passar, não Que as tubo, não Não, esse aqui é mais baixo Não, é Esse aí é mais fácil Ensina ele aí Você não faz assim, não? Não Tá aí, tá aí? Olha os caras saindo da linha Ok, eu que tô pra cá Eu que tô pra cá Deixa eu sair daqui Tá ficando bom Tá ficando bom Começando a... Tá ficando chave Tá ficando chave, chave, chave Cadê a cola agora? Agora é assim Tá aí, como é que é? Peguei aqui Entendeu como é que usa Tinha que passar cola até em cima Na vareta lá Porque o dele é igrejinha Aqui, até aqui? É, em cima também Tem que passar Nessa parte branca aí Eu vi, eu vi Tá mostrando Tá da hora, tá da hora O Braia já tá terminando O Braia já tá terminando ele, já É que a folha é As duas é azul Esse aqui é o Não, olha o do Braia É o do Braia O do Braia Chega com esse pipão lá Do jeito do Maiquinho Do jeito do Maiquinho Esse aqui eu vou levar pra lá Olha lá, ajuda lá, Maiquinho Aqui não tá conseguindo não Do jeito do Maiquinho Pode dobrar sem dó, Braia Tá com dó? Tá parecendo aquele pipa dos Estados Unidos lá Agora eu vou virar Pode passar a mão, pô Sem dó Não, é que você tá com dó De passar a mão Aqui, ó Agora eu vou cortar Tem tesoura aí, tem tesoura aí Eu tô usando Você não sabe nem cortar tesoura Abre essa tesoura Tu tá segurando o lado errado O lado maior é pra baixo Isso, três dedos pra baixo Agora abre a tesoura toda E corta Eu não sou Corta Não, abre a tesoura, Chará Isso, vai até o final Encosta no papel Abre a tesoura, encosta no papel E fecha de uma vez Não, não é assim não Mastigando não Fecha de uma vez Aperta ela Isso, vai de novo Aperta Isso, vai pra frente Aperta Aê Assim que corta com a tesoura Não é mastigando não Não vai capar o pipão não? Aqui Tem uma aqui, ó Armação pronta aqui, ó Fiz essa armação aí, ó Não, agora faz o peixinho Tá feito aí o peixinho Só fazer agora Não entendeu ainda? Não Ah, aqui se for um de cinquenta Ah, é um de cinquenta ou um de setenta Não sei não Não, tem um de cinquenta Não tira as folhas tudo não Só duas folhas, viu, Brânico Pode ser essa Pode ser qualquer uma Eu fiz Pode ser qualquer uma Terminou o pipa dele, ó Sem banha? Não, o pipão tem que ser com banha É, rasga Pipão, galera Bambu, bambu principalmente Tem que ser com banha Eu acho melhor com banha, né? Não, tem tesoura aí, mequinha Só, não tem aquele pedaço ali Que tá com um pedacinho azul lá, ó Passa a cola nele Dobre ele pra dentro Porque você cortou, é Você cortou Perigoso é rasgar ainda Esse ladinho que tá cortado aí Mas ficou chave Aí, já tem cola aí No papel mesmo aqui, ó Vai cola aqui, ó Não, olha aqui Tudo bambu, bambu, ó Eu fiz dois, já afinei Já afinei Afinei o bambu também, pô Já fiz Já fiz Fiz dois pipas Já deixei Vou fazer um biquinho Pode fazer Aquele é bicão Pode fazer Aí, já faz aí, ó Eita, vai ficar chave Esse biquinho aí Aí, Roberto Aí, galera O Braia já terminou O pipão dele Ficou bonito, hein? Não, não é assim que faz biquinho, não, Braia É o bagulho pra baixo Nossa, mas você mede com o bico certo, né? Ai, o Roberto tava tentando fazer biquinho Mas eu não conseguia Não, não, não pipa a vergonha Não, 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 não Ficou bonito o do Braia, hein? Ficou bonito Vamos ver o Braia neguinho Se ele manja de fazer pipa mesmo Manja, Braia neguinho, tá bem? Olha o meu peixinho, tá aí Aí, já nada Era a sua, né? Opa Já falei que nem assim que faz biquinho Isso, é assim Troca, troca Pega aquele outro ali, ó Aqui, Roberto Cadê o Braia neguinho? Aí, ó Tá da hora Cadê o Braia neguinho? Bera cola aí, Braia neguinho É ali, ó De passar na vareta É aquela ali Tá aqui, ó O Braia neguinho já tá animado Já terminou, já E a rabiola, Braia neguinho Vai fazer, né? Lógico A rabiola não pode faltar Cada um fazendo uma coisa aí, ó Ó, tá aqui Tem que cortar o Braia, né? Não, já te falei Onde é que tem que cortar aí Não tem que fazer nada Tem que vir com a tesoura aqui, ó Cortar aqui, ó Ó, ó Cortar aqui? E cortar aqui assim pra cima Na igrejinha, pô Faz aqui pra mim Vai pra mim depois? Vai, faço Vai colando aqui, ó Os lados Corta os lados Tudo Deixa tudo cortado E... Deixa tudo cortado Já no esquema Já pode dobrar, ó Gremi Esses lados que você cortou aí Gremi Não sabia nem usar isso aí, ô Braia neguinho Eu ponho um bambuzinho, galera Lá, como é que passa, ó Ó, tá vendo? Ó Não fica se matando Pra passar retinho aqui Passar rapidão, tá vendo? Com o bambuzinho, ó Aí, Braia Já cortei já, Guizinho Aí, tá vendo? Chave, né? Chave? Cadê? Presta aí Não, a outra O Braia já tá terminado Já meteu o biquinho no pipa dele aqui também Quero ver no festivalzão lá Aí, ó Olha, Roberto, meu Só falta cortar em cima E dobrar Esqueci É assim mesmo, assim mesmo Não precisa não Pode dobrar Ó o Bebe aí Ó o Bebe, ó o Bebe, ó o Bebe Ó os caras fazendo pipa de bambu Bambu aí, Bebe, ó Tá prendendo ainda, não tá? Olha a cola Já falei pra você cortar com a tesoura em tudo primeiro, par Aí, do lado não tá cortado Ali do outro lado também Corta tudo primeiro Xará Aí, ô seu Zé Tem problema não? Pode deixar assim mesmo, dobrado Corta na tesoura Mas é desse tamanho aí? Você mediu? Mede aí de novo Deixa eu ver Tá louco, não é desse tamanho não Aí, é aí mesmo Então segura aí Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Tá com belarminha a tesoura Aí, Robert Só cortar e colar Já tá pronto então? Oxe, ficou charol É charol, não Sério mesmo Aqui ficou bonito demais Olha, ele fez um tipo de estradinha Azul Ó, aqui tinha que ser o mesmo tamanho de azul assim Aí, fica da hora Você quer me ensinar? Não Cadê a Niquinha? Ajuda aqui, ajuda aqui Não tinha folha? Pô, já te falei 10 mil vezes como é que segurou a tesoura Não existe Ó, tá vendo aqui que esse lado é maior? Então é pra colocar mais dedo aqui, parça Isso, assim que seguram a tesoura Vai Vai, aperta que nem homem Aí, aprendeu Viu como é que segura? Tesoura nunca segura daquele jeito ali Aquele jeito tá errado Não, mas na escola não ensina isso aí não Como é que segura uma tesoura não Ensina? Aqui ó, o maiquinho já também já tá terminando a pipa dele Passou a cola em tudo Tá bom, tô esperando Se quebra, se quebra Cuidado da sua vida Se quebra Cuidado da sua vida Cuidado da sua vida Tá te lambendo aí, o cachorro tá te lambendo, o cachorro do funk? Ele é bonzinho, olha lá Ó, e desse cachorro aí, Roberto É E desse cachorro, não é moreno Esse cachorro é solnante Tá bom Tá, aqui é meu, mano Tá bom Ele, ele é o maquacão Os dois tá passando Bom, eu não sou Olha o sol ali, ó Aqui do lado aqui, ó Dourador Dourador Eu já tava gravando, já me ele aqui Tô gravando, tô gravando, tô gravando o maiquinho terminando a pipa dele Ele aqui é dourado Viador, viador Ai, Miguel Ó, que bonito Tá aí, agora sim, aí, maiquinho Ficou da hora, ficou parecendo um olho aqui, ó Se tivesse colocado desse lado também, assim, ó Ai, Guilherminho Tá parecendo o Wesley Não tá parecendo o Wesley, esse pipa aí? Olha aí, se tá parecendo o Wesley Tá igualzinho Esse era, maiquinho, tá Ficou da hora, ficou da hora Agora, Guilherminho Toma, alguém vai usar essa folha pra fazer peixinha? Leva pra mim essa folha, Robert Pode Não, não, não Por que que você não passou a cola aí do outro lado? Onde? Aqui embaixo Aqui, tem que cortar Não precisa não, só passar a cola Fica pênis Igrejinha do Guilherminho aí, ó Esse aqui vai ficar bonito também Mostra, o Velocinho, mostra Ô, Roberto, a vareta que ficou embaixo, aqui Vareta gigante Mãe que é Mãe que é Já usou, o Guilherminho já usou E aqui agora, o que que vai? Dobra, dobra, dobra Tem que rasgar aqui, tu me adora? Não, só dobrar, dobra Não dá, Robert Vai, quero aqui, meu velho Dá sim, parça, só dobrar Não dói Tá bom, tá bom Só dobrar aí Não dá, mano Rasga um pedacinho aí, um pedacinho bem pequenininho em cima Não, não, rasga Vai rasgar, vai, vai dar, viu? Cadê a tesoura, tá com isso aí? Aqui, ó Tá com isso, ó Os caras veem dificuldade em tudo Não dá, não, Guilherminho Não pode cortar aqui Por que não pode cortar? Já tirei minhas folhas Aperta aqui, aperta aqui agora Pronto, essa igrejinha aí Pronto, pronto Terminou aí, Brás? Ô, Roberto Comprou um chinelinho, né, parça? O que você fez aí? Remendou, colou? Ah, tirou o bagulho aí debaixo do chinelo, né? Tem um bagulho embaixo do chinelo Olha aqui no meu pé, tá novo? Parou, parou Parou, parou, parou Com briga Põe no sol, põe no sol, põe no sol Ó, tem fitinha lá? Fitinha? Tenho E agora, como que a gente vai fazer a rabeola? Você pega saco, corta, enrola assim, ó Deixa eu ensinar essas vezes a rabeola Pega saco lá Qualquer saco Sacola, venha, qualquer uma Sacola de mercado Qualquer sacola Pede o savão pra uma sacola Lá que ela te dá A rabeola preta A rabeola preta O que você fez, Maqui? O que você fez? Tineque E é assim que faz? Fiz assim Não tem que fazer não Tem que ter aí Vamos ver se mais um dia Tá bom, tá bom, vamos ver Vamos ver, vamos ver Marquinho dele de colocar o padrão no sol Põe a cola, põe a cola, xaraou No sol, Fale, põe no sol Põe no sol Dá pra vender um pipão nesse aqui, ó Cinco conto Cinco conto Você tá louco? Ele vende dez conto Ficou bonitinha, né? Só se for o girante com a minha Ficou bom, aprendeu, né? Foi isso que aprende, né? Ficou bem feita Ficou mais fácil Ficou Só quebrar aí embaixo aí já era Será que eu tiro as pílulas? Vou me arraio, hein? Não, deixa assim mesmo Só colar direito aí lá embaixo Que você não colou? Não, que eu não vou colar não Você cola tudo? Tudo Ô, Roberto, depois você me dá fita Porque eu ainda raso Bateu a raiva Aí, cola aí Cola pedaço de folha aí Mas tem fita lá Eu pego fita lá Não, mas meu pipa, velho Não tem nem comparação Ficou da hora, pô Mas não vai mostrar, sabe por quê? As folhas da mesma cor Nossa, pô Vou soltar hoje Vou testar hoje Ô, bichola O que você faz? Pega minha rabiola ali, Maikinho Já amarra no seu pipa aí Já vamos testar Olha aí meu pipa aí É isso aí mesmo É assim mesmo que faz Esse saca aí Então toma aqui, faz aqui Eu vou fazer, calma Só que ele vai ali pra baixo Pra igrejinha ali Bora Aí galera Terra biola Eu tô ensinando os caras a fazer Porque os caras nunca fez Vergonha Eu já fiz Para, para Cadê a Maikinho? Já fez estirante? Não vai carteira Eu não consigo estourar não Já fez estirante? Vou chamar ela? Tô fazendo Chama Você chegou aqui É a mão do moleque Ah Sai fora ou estirar? É a minha mulher É? Quer apoiar, Maikinho? Vai Sai aí Tem tesoura aqui, pás Olha lá, Traia Volta aqui Né não? Ele daí já deu Então o Enzo gosta dela Mano, tira de quem esse lixo aqui? Então o Enzo gosta dela Eu enzo amo ela Puxado, já amarrou a viola? Não, ainda não Ela quer tirar o bradinho e quebrou Quebrou por quê? Porque você está sentado de cima Ô Quebrou Então ele quebrou mesmo Quebrou Aqui, ó Isso aqui? Ah não, isso aqui já estava Não, já estava não Vai secou? Não sei Cuidado Não, aqui enverga dos lados É em cima Não tem biquinho Para envergar dos lados Presta atenção Se rasgar meu pinto Eu vou quebrar essa raia Tá bom Está envergando muito De um lado só É do padeiro? E eu quero Puxado Bom, tá bom Tá bom Marra a rabiola aí Vamos testar agora Como assim, linha pura? Aquela linha ali não dá pra ver não Bicho, não tem não, parça Pode, quebrou? Hein? Teroninha, pô, não? Não Eu vou chamar a Dude Tirar isso aqui Eu vou chamar a Dude E deixar Pronto, só levar e pôr no outro Pode testar Vou cortar Maikinho vai testar o pipão dele aí agora, ó Pitipo do Funk, leva lá Pitipo do Funk Leva ali ou pipa Pitipo do Funk, ó Acho que não vai precisar não É pipão, Maikinho, não é ficar batendo o cara aqui no que é um louco não Prestou? Achei ele é puro A viola é muito grande, né? Igual o solzão batendo ali Ó, ficou chave, achei Rabela ainda tá no chão Pararam pra ver O chave, né? Copa, ó Ficou penso não Ficou não Ó lá, Murilo, ó Ó lá, Murilo Dá pra soltar? Ó a força aqui tá É, tá Ah, tá suave, não tá pegando muita força não É, tá O vento tá fraco, né? Mas ficou bom, Maikinho Ficou bom Ficou chave Dobra no meio de novo e corta Dobra no meio de novo e corta Por ele, eu troco e você vem com o Rabel O que? Esse pipa aqui? Eu troco dois aqui pra essa raia aí Nossa, que biquinho feio, hein? Mano, cortava na linha que era melhor Vai deixar a faca lá Para de ficar brincando com a faca e deixa a faca lá Caiu Cadê, Maik? Prestou mesmo? Prestou Para, filha da mãe Eu cheguei Para, filha da mãe Mas eu vou testar lá no festival só Ficou bom, ficou bom, chave Deixa eu ver Tá Ele daqui É nóis, galera, deixa um like aí Ah na boca Cadê o seu? Tredo Mostra direitinho aí olha aí mostra aquele ali do Braille chega aí que você vê a mãe mostra aí pega os dois na mão aí mostra assim de seu pé mostra ali vale também você também será aí Maiquinho não vai encosta todo mundo do lado vira para cá Grêmio pipa isso deixa o pipa reto Pronto tá feita a time do vídeo é nóis deixa o like